Respeita esse nome, faz favor, é o Mateuzinho Detona DJ Mandrake, 100% original Respeita o DJ Mandrake, que daqui só sai a escura, tá? Barulhando todas as favelas Esse é o DJ Mandrake, minha mulher vem se envolvendo Bota aqui no bailão, que é o melhor que tá tendo Vai cabo, cê tá descendo, vai cabo, cê tá descendo 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 Vem cá, você 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 tá descendo